Só vai um pra final O jogo foi todo em Rafaela Vamos lá Bateu palma e recebeu Barra Bateu 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 Alô, Luciano Ferraz Um abraço Deus A bola passou O jogo é tão veloz Eita Eita A bola A bola A bola A bola A bola Deixa a mão sair Entra no jogo, caralho Bora já, bota a Mordente, porra Você não tá fofinhando aí Eu acho que tu é Caetano, porra Não tá fofinhando aí, né É babando, isso aí Vai, 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 vai Vai, vai, vai Aqui, não pode ser brincadeira não Douglas, olha aí Outra perna Vai, vai, vai Opa 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 Quem vai compartilhar mais, quem vai compartilhar, vamos embora Quem compartilhar a gente já comenta, aí ó, já me solta, já me solta, já me solta Quem compartilhar a gente vai agradecer Quem vai compartilhar a gente vai compartilhar Quem vai compartilhar a gente vai compartilhar Que audiência é essa, que audiência é essa, vamos embora, que é que é isso? Sempre vem em palestra, melhor joga da região Melhor esportador Vai ser agora Agora estamos aqui ao vivo a semifinal do campeonato da Copa. Irmãos Lari, Gustavo. Fartal, minha filha! Um abraço, valeu meu irmão Isso, compartilhar aí gente Bateu e amor, vai passar aí Fizé, o compartilho aqui, ó Fizé, o compartilho também O desafio, viu Copa Irmão de Darim, vem com a gente Juntos aí, Uba, nossa Minha Você ponta, valeu Vamos Vamos Valeu, Marçã, você não bateu, meu irmão Valeu, Marçã, você não bateu, meu irmão Boa Vem o resenho Vem o resenho Marçã, Marçã, você não bateu Marçã, você não bateu Vamos embora Vem o resenho Vai lá na hora, já Vem o resenho Me menos errar Vai sair daqui com a vitória Top 6 Grande amigo, olha a mil Vem o resenho Vem o resenho Vai chegar Vai chegar Até o momento 0 a 0 Marçã, de pesqueiro Um abraço, Marçã Um abraço a todos de pesqueira Vamos esquerda Vem o resenho Vem o resenho Vem o resenho Vem o resenho Gustavo Vem o resenho Fala, negão Calou Vamos pipoca essa aqui Vamos estourar agora Douglas De virou Valeu, valeu Tamo junto Ronaldo, você tá de parabéns Aí, Rogério Um abraço pra ele aí, Rogério Não passa, merda Desgruta, Rogério Desgruta, Carmelho Agora eu tô decidido Ganhar o balão em balão Cavado ou errado Fica, tô falando com você Guarda, na Bahia Mão na cara Mão na cara Mão na cara Ô, nação, nação Aramitina 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 É Sou o rei 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 Um abraço a ele Vai dando o pé aí Um abraço a todos Um abraço a todos Você é uma copa E o rei O rei Eita O rei 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 Vamos embora Vamos chegar aos 200 Então, bora Vamos dar uma loja e passa Segura Segura Ai vai O rei O rei Eita O rei O rei Vamos lá! Vamos lá! A mão de baixo, a mão de baixo! Vamos embora! Amiginha! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Segura! Vai! O Poeta que era o do Morro! O Morro! Estamos juntos! Estourou! 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 Você fala! Estourou! 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 Agostinho de Goiás! Paraná! Ei! Estourou! Estourou! Vai! Estourou! 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 T Fabulo! Estourou! 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 Acabou! Boca porra Boca porra Algo mais, tu é esse menino? Já Tira o Gustavo, tira o Gustavo Um abraço para o Miguel Mara Um abraço para São Pecú e São Paulo Vigo Não se ouve quem é macanão Maraná Boa, boa Ei, ei Vamos dar um salve aí Para São Paulo Zona Leste, capital, um abraço Galizão Oliveira Tamo junto São Luiz, São Luiz, Marcos Um abraço Virem saindo rapaz Ei, 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 ei دي Parque Viva Maraná Right theme Vivo 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 .. .. .. .. .. Um abraço a todos em Najá Pessoal do Rio Grande do Norte, estamos juntos São Paulo, Zona Oeste, abraço Vamos embora, boa noite galera Estamos juntos 3 a 10 para nele 3 a 10 para nele 3 a 10 para nele E a Marisa também está ligada Vamos juntos Clarece Andrei Adriele e o filho dele, Andrei Partiu, Douglas, Batel Está fora São Paulo, São Paulo está perdido Mais fora, Petrolina, estamos juntos Vamos embora Está nervoso Está nervoso Fabinho Sentou Fabinho Vamos lá Fabinho Bota a rua no lugar de Gustavo Rapaz Gustavo Fabinho Deu atrás ali Fabinho Vamos embora Vamos bater a recorte Segurou Mandar um salve aí Para a Gaberna São Paulo Só para Itabina Só para Itabina Que a Gaberna Estou a acusar Este é o Natal e o São Luís Estou a cronica em São Paulo O que é isso Vamos embora E a mais o da cidade ocidental do Brasil Pô, TV Grandosos Rios, aqui em Petrolina Tom para e vai O que quer dizer se esse garapa está fracicando essa copa? É um garapa não, garapa era adotado Só, só, só da Bahia Quirituba tá ligado, o primeiro jogo que saiu de quantos isso? O primeiro jogo que saiu, Atlantis 3, marcado Pra cá no primeiro jogo 1x1, viu Silveira Mandar um salve pra Mário Arqueda-Miteira Agora é o tudo ou nada, vamos embora Manda um alô aí pra Caicóve aí Alô Silveira, bora Não, liga isso aí, bora Valeu, beijado, obrigado Um abraço pra você e comida, meu irmão Jean, pro Gerard, protegeu Se vem com a espertura Jean, seu alívio, Gustavo, tem que fazer o Gustavo Vem embora, vem embora, faz uma graça É, Gustavo, vamos embora, tá tudo certo, tá tudo correto Jean, já vem com o Paris Vamos pra ele, descoce agora Tá tudo certo, tá tudo certo Abertura Isso é o que a gente vai fazer Luciana Vieira Biaira boa noite Vamos embora Um abraço Bateu Agora Bicho vai pegar É o nosso Mira Já pegou Tirou Você que tem que dar a sua linha Mas essa cá é um abraço Compartilhe nossa live funcionando maior O goleiro é o Leonardo Lira Vamos tirar o duzentas Caraca, esse jogo está melhor do que o Jogo profissional, parabéns Serra boa Vai, vai, lixo Rolou ali, rolo Saiu lateral Obrigado, gente, obrigado Compartilho, vamos embora Vai bater, rolo Saiu, levantou, ficou do ferido Lá vem a claresta Bateu Tá doido Tá vendo aí, Gerson, com a minha pegada Eu te falei Sou de fora a fora Tô doido, meu irmão, tô doido Marquinho, Nascimento, tamo junto Jogo bom, jogo excelente Vem com o Regencio, a gente vem aqui nessa loucura Pra não perder a audiência Segurou o Jean, vem com ela Lá vem com o Paris TV Flanesta, vamos embora Bateu na terra, defesa, dobrou, voltou Vai ficar ali no espiro Vou dar um abraço, meu amigo Fadu, da EPC, uma aula em variedade de presente Já botou o braço, deixou a bola Protegiu o Gustavo Aí o bicho pegou Aí o bicho pegou Lá vai passar É o segundo, é dia 10 Vamos mandar o maranhão Vamos mandar o maranhão Um abraço João Divão, um abraço, meu irmão Bateu Valeu Rogério Juvino Obrigado Fala Marçal, lateral pra equipe ocupada Feito esse bolerão Show de bola Deixa eu mandar um alô aí pra Matheus Ferreira Mandar um abraço pra Edson, Ceará, um abraço a todos, defesa forte Vamos abraçar o Brasil, pô Pajéu, segurou Pajéu, Fabinho pediu, recebeu Tentou, bateu Fabinho, tem pressa, Cirilu, bala Rolou, Fabinho bateu E agora vem com o Pajéu Parabéns meu amigo, valeu José Rolou, protegiu Cirilu, mão caiu não Agora sim, vamos lá Nós estamos juntos Isaías do Bode, Mirajá, Pernambuco, Abraço Cirilu, segurou Cirilu Tentou Depois de um dia de Carvalho, saiu do melhor Loco deitado Pajéu, Fabinho, Abraço Mandar um alô aí, troço, número 6 Mandar um chão aí pra Ceará Ceará tá em peso Esse amigo dele, André Guairi Guairi também tá com a gente Obrigado Vamos passar aí com ele, a Pajéu recebeu Fala Claresta Fala perdido pelo placar do 2x1, Pajéu Fica o bebê, fica o bebê Fica o bebê Fica o bebê, recebeu Gustavo O bebê tá perdido, pô Fica o bebê, fica o bebê Fica o bebê Bebê Um beijão não Tá jogando ele Fica o bebê Bode Cuidado narrador Não poderíamos perder A transmissão, verdade Projeto, não sei, tamo junto Vou dar um abraço aí Pra galera de Itavira Minas Gerais, pra gente Vamos embora Gustavo, Fabinho Recebeu ali Cirilo Saúde do Pernambuco, tá ligado E aí E aí E aí E aí Tá tudo igual, hein Que show, hein Que show Que show Maravilha, Maravilha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Sai bebê, sai bebê, sai bebê Qualquer coisa, qualquer coisa já sabe como é que é FIJUOR Com esse CRD não acaba com mais né E assim ele quis O amigo, recebeu A mão dele na parede Segurou, o amigo, o Fabinho pediu A bola acabou saindo Você vê se parece parada com os irmãos de Lari, nunca botaram a pedra não É, também não bota o Cibante da Roura, senão a gente pega o ouro José José, valeu meu José, não deve nunca você viu, meu irmão Mandar um oi aí pra Cibante da Roura Vai! 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 Amei! PYouTn! Qu rattling! Abertura É um da chave Gostei Vai dar toda a bater Ô Marçal, carai Foi tirar o mel do filho Ô Marçal Rai de a fé Ô Marçal O Jniga já tá torcendo aí Rai de a mancha Na chave Ô Marçal Que boa Manda um alô E aí, Zéia! E aí, Zéia! Vou comer um quarto aí, meu irmão! Boa! O mano tá empolhada! Boa! Como é que tá, meu irmão? Tá bom? Os joelhos? Como é que tá? Escolher do confado, sei não! Estamos juntos! Vamos lá! A equipe do confado, me ajuda aí, minha garganta! Me ajuda aí! Vamos embora! Dá uma admira! Boa! Segurou! Eu ali ligo! Quequinha, recebeu! Vem tentando! Vai, vai! Um abraço! Mais a fé! Valeu! Vou falar uma coisa a você! Tem que respeitar a terceira final, viu? Silvano! É gráfico! Boa! 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 . . . E o Alves? Fez uma graça, vai bater! Bateu pra gente! Bateu pra gente! Vem, bata! A gente não tem ganho, bata, bata! Vem, bata. Vem, bata. Não tem ganho. Vigê, agora não sei campeão. Já, agora não sei campeão. Vigê, agora não sei campeão. Vigê, agora não. Vigê, Vigê! Vigê, Vigê! Vamos duas, vamos quatro A gente caiu A gente caiu A gente caiu A gente caiu O Nevo roubou O Nevo roubou O Nevo roubou O Nevo roubou Valeu Vinicius Pessoal, deixa eu falar com vocês É muito importante Amanhã tem um momento A gente vai TV Flaresta E os nossos seus pais Agora, agora, vai lá e que o outro E você que tem instagram Segue lá, TV Flaresta Oficial, segue a gente também no instagram Onde vai ter paciente de viz? Estou me recuperando Logo estarei de volta Eeeeeee 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 É do Copan É do Copan Olha aí E aí Eresí Tá tudo igual 3 Calma waw Calma Serio É que isso Seja derrota Calma 6'33 jogados Vamos embora! Passou o Inácio, o Adapelão, o Itadiru e o Zé de Catolíne. Trocadou pra Rayana e Aracaju. E a Yara, Araújo. E a Yara, Araújo. Que alguém excesso? Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vai bater esse bando! Vai bater esse bando! Vamos embora! Vai, sai, sai, sai! Vai, sai, sai! Vai, sai, sai! Vamos embora! Vamos embora! É outro trabalho! Vamos embora! Já parece que vai estar triste! E o jogo, eu tenho certeza que as duas equipes! Eles fizeram uma partida com muita dificuldade. Com certeza. Cadê Tonson? Cadê Tonson Martins? Está lá no Rio Grande do Norte. É isso? É. Tonson está no Rio Grande do Norte. Vamos embora. Deixa eu mandar um alô para Romar e que tu anda acompanhando sempre a TV. Romar, concessou, meu irmão. Estamos juntos, hein? O jogo está 4x4. Um jogo bom e a da ração é melhor ainda. Valeu, José Santos. Procedo aí com o Júlio. Vamos juntos. Deixa eu mandar uma boa aí para o Júlio. 4x4. Júnior tentou! 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 Viaduz! Flaresta 5, dom halibadinha! Tentou! Tentou! Já tá contando! Já tá contando! Bora, Trụlo! Tentou! Tomé! Tentou! PDF! Tentou! 樹! Tentou! Não acaba não! Recebeu o rolê, o rolê! Bateu! Não acaba não! A Terclina empresa está estopada! Renuncia aí, abraça! Deixa ele estopado aí, meu Deus! Deixa ele estopado aí, meu Deus! Deixa ele ser, então procura aí, a Terclina! Essa, ó! A Terclina empresa está estopada, viu? Esferradão vai pra Globó, Globó! Tamo junto! Valeu, filho de Vieira! Tamo junto! Deixa eu dar um abraço aí pra Duda! Pra Duda! Tamo junto! Deixa eu dar um alô aí! Pra galera entregar o assunto aí, ó! Tentou! Vamos embora! Vai! Deixa eu usar! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Vai! 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 Vamos ser campeão, o brasileiro é onde estão vindo na hora Vamos embora Vamos dar valor aí pra galera de paliconha